Na terceira jornada do torneio de abertura de juniores na cidade de Maputo, que opunha as equipas do Mashaquei no Estrela Vermelha de Maputo, o jogo terminou empatado a duas bolas. A partida inicia com equilíbrio entre as duas equipas, com bastante disputa de bola nos dois mil campos, até que a passagem do minuto 12 na cobrança de um livre, quem sai no faz de um belíssimo golo, fazendo 1 a 0, a favorecer os alaranjados. Os truculores não baixaram os braços e foram atrás do prejuízo e numa bola bombeada para a área, o guardião do Estrela Vermelha sai mal na fotografia e Ricardo Portu no empate à partida. Resultado que não sofreu mais alteração, até que o árbitro da partida mandou as duas equipas ao merecido intervalo. No retamento, os alaranjados voltaram a entrar balanceados para o ataque e aproveitaram-se de uma fífia do guarda-redes tricolor para dilatar o score para 2 a 1, o golo a ser da autoria de fumo. Mas uma vez os truculores correram atrás do resultado, que lhes era desfavorável, até que na transformação de uma grande penalidade superiormente convertida por Emmanuel, atirando a bola para um lado e o guarda-redes para o outro, chegando à igualdade que prevaleceu até o apito final do tempo regulamentar. No final da partida, os atletas foram unânimes em reclamar sobre o estado em que se encontrava o campo do Mashaquen, local que acolheu a partida. A partida foi muito difícil porque o campo estava em pós-condições e a nossa equipe técnica não conseguiu fazer o que tinha que fazer, que é pôr todos os builds a jogar, porque os cartões gerados saíram e aproveitamos trabalhar mais para conseguir vencer a época. O jogo, a priori, foi muito fácil para nós, mas dependendo das condições do campo, tornou-se muito difícil, porque o campo não está em perfeitas condições para especializar um jogo de futebol, tornou-se difícil. Mas saímos com o resultado justo, independente das condições do campo, mas deu para jogar. Vamos lá, vamos lá.